A Justiça Eleitoral começou o treinamento presencial de mesários para as eleições deste ano. Em Florianópolis, por exemplo, a atividade começou nesta segunda-feira, dia 3 de setembro. Cerca de 600 mesários da centésima zona eleitoral da capital estarão reunidos até quinta-feira, dia 6, no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa. O objetivo é instruí-los sobre o trabalho que será realizado no dia 7 de outubro, o dia das eleições. A gente está fazendo um treinamento, nós dividimos o treinamento em mesários experientes e mesários menos experientes. O treinamento básico, a gente vai mostrar para eles alguns procedimentos, mostrar as novidades dessa eleição e depois eles vão ter um treinamento prático direto com a urna. Segundo a chefe do cartório da centésima zona eleitoral, o treinamento é fundamental tanto para quem já atuou como mesário, como para quem foi convocado pela primeira vez. Na última eleição, como era uma eleição municipal, não tinha, por exemplo, o voto em trânsito. Este ano a gente tem o voto em trânsito, então tem algumas questões que precisam ser esclarecidas para o mesário. Tem a identificação do mesário diretamente na urna, que também é uma novidade deste ano. Então a gente está atualizando para que eles cheguem na sessão eleitoral preparados para enfrentar as situações que vão se apresentar lá. O treinamento para mesários acontece em todo o estado no mês de setembro e o cronograma completo dessas atividades, com datas e locais definidos por cada zona eleitoral, está disponível na página do TRE Santa Catarina.